Doutor Master Eu conheci através de outros youtubers que estavam a jogar E eu não resisti a experimentar E ao testar, pensei Eu vou ter que fazer um novo jogo Vou parar já este, vou eliminar este jogo E eu vou querer fazer um como deve ser Para os meus fãs verem a gravar E bem pessoal, vamos lá a isto É o que interessa Antes de mais, sim pessoal Muitos youtubers já fizeram, mas isso não tem nada a ver Cada um tem o seu tipo de gameplay Tem o seu comentário diferente O que interessa pessoal é vocês Se puderem apoiarem qualquer um dos youtubers que façam Porque o jogo não pertence a nenhum deles Mas sim o comentário de cada um é que interessa Bom, aqui ao que parece Ainda temos a opção de escolher O cavalheiro cientista E vamos então jogar com ele Eu apenas testei os comandos E dei mais ou menos a ver como é que seria o jogo Por isso também não sei muita coisa ainda Vamos lá ver quanto tempo é que nós vamos sobreviver Eu a câmera gosto de pôr assim um pouco mais alta Assim mais ou menos a esta altura E nós estamos agora aqui no dia 1 Bom, primeiro que tudo Em qualquer jogo de sobrevivência Se nós pudermos recolher recursos Vamos já começar a fazer Eu que eu gostava de apanhar Logo ao início também era algum flint Para poder fazer o meu machado Isto aqui é... É... Aqui não Temos que ter cuidado também Às vezes com Com alguns bichinhos que aparecem Que eu vi no vídeo Já não me recordo de quem Mas que ele meteu-se com uns bichos assim muito grandes Não sei se foi do leão Que ele se meteu com uns bichos assim bem grandes Que o atacaram Eu vou ter cuidado E também vou querer apanhar alguma comida Ah, vamos tentar agora fazer o machado E já está Ah, o nosso machadinho já está Ih Isto é um pru É um pru do dia da ação de graças Mas vamos deixá-lo de lado Temos aqui alguns coelhinhos Uns passarinhos Mas isso aí Eles são impossíveis de... De atacar Vamos só apanhar aqui Aqui ao início Ah... Consegui-me aperceber logo Ao contrário de algumas pessoas Que reclamavam que não sabiam partir árvores Não se esqueçam Que temos que estar sempre a clicar nelas Eu lembre-me ter comentado com uns fãs Aqui sobre o jogo E alguns deles disseram que era um bocado chato A apanhar lenha E é Temos que estar sempre a carregar Com o botão esquerdo do mouse Barra rato E porquê que eu digo sempre Barra rato Barra rato Porque em Portugal diz-se rato No Brasil diz-se mouse Nenhum deles está errado Mas cada um diz a sua forma A apanhar a florzinha A apanhar esta florzinha Ou seja aí pessoal Digam-me porquê que servem as florzinhas Eu ainda não olhei muito para as flores Não sei bem porque é que elas servem Olha, temos cá em baixo uma aranha Vamos lá ver essa aranha cá em baixo Sequer não é muito boa ideia Mas vamos lá ver Se tente a apanhar aqui alguma madeira Eu duvido muito Que muita gente não conhece este jogo aqui Mas para quem não conhece Olha, isto é um jogo de sobrevivência Não, não tem muito a ver com Minecraft Ok, sobrevive-se Mas aqui não há Não se pode alterar Tudo o que aparece à nossa frente Como acontece no Minecraft E eu Alguns já devem estar já Perguntando nos comentários Master faz série Ou vais fazer série Não sei ainda pessoal Depende muito do vosso feedback Talvez faça Talvez não faça Mas é um jogo que eu Certamente vou jogar E se vocês quisessem ver série Como é que queriam ver a série Digam aí Que estavam a ver episódios maiores Mais pequenos Episódios semanais Dois, três semanais Apenas um semanal Digam aí O que é que vocês gostavam Realmente de ver A vossa opinião Para mim é sempre super importante Nós também podemos controlar O bonequinho aqui com o teclado Eu gosto mais de controlá-lo Com o mouse Gosto de clicar no mouse E andar apenas assim com ele Este jogo ainda é beta Está na Steam E vocês podem o comprar Se puderem com um amigo Dividindo o preço Porque o jogo traz duas cópias O que é bastante bom pessoal Assim poupa um dinheiro Eu sei que em reais dá 20 reais E em euros dá cerca de 11 ou 12 euros Podem partir o preço com um amigo E ficam com um jogo muito bom Que certamente irá ter mais updates E ainda estamos numa fase Numa fase beta Apenhar Apenhar o tronquinho A flor Estou a apanhar algumas flores Mas também sinceramente Nunca usei para nada Nós já podemos fazer picareta e pá Podemos fazer o que pessoal O que é que vocês preferiram Será que é melhor o que é Uma pá ou uma picareta Ainda não explorei muito bem Essas coisas aí Deixa eu ver o que é que nós Podemos construir mais Podemos fazer uma fogueira Podemos fazer uma tocha Aqui podemos fazer Uma trap Para apanhar os coelhinhos Nós temos agora Algumas bagas para comer Por isso ainda não vou gastar Recursos em coelhinhos Está bom pessoal Vamos talvez fazer É que o machado já temos O que é que será melhor Uma picareta Ou uma pá Vamos fazer uma pá Eu ainda estou a explorar Muito isto Vamos lá equipá-la E vamos fazer por exemplo o que Equipar Aqui 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 Ainda estou a aprender isto É verdade Ainda estou a explorar Mais ou menos isto A picareta não me pareceu Assim para grande coisa Está aqui isto é o que Ah Boa posso escavar aqui Mas também não apanhei Na assinada de especial Eu Houve uma altura pessoal Quando comecei a gostar do jogo Ao ver os outros youtubers O que me aconteceu Foi que É pá Eu vou parar Um pouquinho Eu não vou atacar as abelhas Vou parar um pouquinho E vou querer eu jogar Será que nós podemos atacar isto Sem ser mordidos A abelha passou por dentro de mim Eu tenho medo de sair Muitas abelhas lá Mas eu gosto de mel Nós tipo Temos sei lá Temos uma pá Eu vou pôr uma picareta Vou pôr um Um machado Pode ser que dê para atacar Vai 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 rápido Tira o mel Tira o mel Tira o mel Tira o mel Márcio Tira o mel Boa boa Pega o mel Pega o mel Isso que é vamos agora daqui não É talvez Vamos um bocadinho lá mais para baixo Olha vamos apanhar aqui mais flint Vamos apanhar também aqui Isto é flower Isto não vale a pena estar a apanhar Oi oi Está a escurecer Está a escurecer Será a escurecer Deixa eu ver onde nós estamos no mapa Ah já passamos aquela Ah está aqui mais acima Vamos então virar um pouco à direita Talvez se fosse boa ideia nós fazermos uma fogueira Não tarda pessoal O que é que vocês acham? Ah está aqui mais Vai entrar vai entrar Entrou Vamos atacar agora aquilo Eu tenho um pouco de medo de atacar e dar-me mal Vai 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 Apanhar 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 Acho que quanto maior é a árvore E como é lógico Mais difícil é É nós conseguirmos parti-la Eu sei que também dá para apanhar seeds Que às vezes sementes que os passeirinhos deixam Vamos já fazer já aqui uma fogueira Olha esse sistema agora Vamos já fazer aqui a nossa fogueirazinha Vocês costumam fazer uma fogueira ou uma tocha pessoal? Eu vou ficar aqui com uma fogueirazinha Já tenho menos medo E o meu machado já se foi Vou fazer outro machado Já está outro machadinho Vamos continuar só a apanhar esta árvore aqui Ui está mesmo escuro agora pessoal Onde é que está? Eu não estou a ver aqui os trocos Está aqui está aqui Está aqui Ui pessoal Nós temos pelo menos a aguentar um dia Estou a ver aqui que a fome está à metade Eu posso comer umas bagas Ou posso cozinhar as bagas Não é? Não eu fiz comer Eu ainda estou a aprender um pouco os comandos Eu acho que dava para cozinhar as bagas Aqui é o... Berries Não Será que era assim? É cu que era assim É pessoal Ainda estou a aprender Por isso eu também gostava que vocês me ajudassem com algumas dicas Boa boa Ensinámos ali a nossa fogueirazinha Eu vou gastar alguns recursos Ok pessoal Mas já não posso fazer tocha Eu vou apanhar alguns galhos Ou pelo menos queria tentar apanhar alguns galhos Para fazer uma tochazinha para mim Eu não estou a ver aqui nada Ui Calma O que é aquilo? Ah aquilo Eu ouvi um barulho Eu ouvi um barulho O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu tenho medo que me venham a atacar Será que... Eu vou ver o mapa Será que aqui perto há uma coisa má? E está aquela aranha Aqui vou ter o... Este... O... A colmeia com o mel Mas eu tenho medo Eu tenho medo Eu vou um pouco mais para baixo So dark Eu tenho medo O que é que vocês fazem Quando está assim muito escuro? Eu sei que muitos de vocês já jogam este jogo E eu sei que vocês estão Cheis de dicas Por isso eu quero ver milhares de comentários aí De vocês a falar Sobre dicas Diga-me aí O que é que vocês já acham? O que é que vocês fazem Quando está assim tão escuro? Hã? Já que é engraçado Que eu trouxe este jogo No último dia do ano E também vou já lançar aqui uma... Vou já dizer Lançar não Vou dizer o que é que vai ser Amanhã dia 1 pessoal Amanhã dia 1 Vai sair um vídeo Com várias perguntas Vocês vão fazer no Twitter E no Facebook Eu vou tentar responder As mais importantes E à maioria Mas é impossível responder a todas O que é aquilo? Ah não Está a ficar de dia Está a ficar de dia Ficou de dia Pessoal eu vou responder Vai ser um vídeo fact Para o... Um vídeo com questões Para o primeiro dia do ano Vai ser bastante bom Vamos apanhar aqui Temos aqui estas sementinhas Podemos apanhar O mel Acho que podemos partir agora este mel Não! 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 Tinha abelhas! Não! Não! E agora vou o que é que... Uau! Apanhar este flimente rápido E agora? E agora? E agora? E agora? Nota mental pessoal Agora vou apanhar aqui num bloco de notas E vou escrever assim Não voltar a fazer aquilo Mas agora Devia voltar a... Devia fazer uma picareta Eu fiz Há bocado uma pá Porque agora tenho esta pedra Se calhar dava para fazer Uma picareta Não acho Dá para apanhar minério Com a picareta Não acho Eu ainda tenho muita coisa Que aprendi neste jogo É verdade Eu quis mais Eu podia ter olhado para vídeos E tipo aprender Sem explorar Mas eu prefiro Fazer assim Aprendendo e explorando Ao mesmo tempo Fiquei a conhecer o jogo Através de grandes youtubers Como Por exemplo O Leão foi o primeiro Que eu vi a fazer Mas o Marques já fez O Edu Parece que está viciado nisto também Eu ataco isto Eu vou atacar Eu não quero saber Não 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 É aranhas É aranhas Corre Master Run Forest Run Não 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 Ah Já te estiram Já te estiram Temos que comer Umas baguinhas E temos que apanhar mais comida Pessoal O que é isto? O Pinecone O Pinecone é Ah é a pinheira Vamos plantar um pinheirinho aqui Vá Nós somos amigos do ambiente Vamos plantar pinheiros Mais um cá em cima Pronto Nós somos amigos do ambiente Nós temos aqui a nossa shovel Temos o nosso mel O mel dá para Ah Honeycomb Será que o mel dá para comer? Não Não sei Ah dá 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 para comer E este aqui É diferente E aqui temos seeds As seeds Podemos comer as seeds Também podemos comer as seeds Aqui dá para comer tudo Acho que nós Nós somos Sei lá Somos uns fomeados Comemos tudo Vamos lá ver só o mapa O que é que nós temos por aqui Ah temos aqui o ninho O tal ninho da há pouco era aquele Ah Olha temos aqui em cima Umas berries Temos aqui berries Podemos ir apanhá-las Um coelhinho Qualquer dia temos que fazer Uma trap Para o coelhinho Espera Deixa-me lá organizar Ah não Vou pôr a pá Para nós fazermos Fazermos aqui umas escavações Aqui Anda cá Acho que é um dos primeiros jogos Ah maldito coelho É um dos primeiros jogos Que eu jogo só com uma mão Sai daí Maldito E se eu fizer agora Uma trap Que não tenho nada Para fazer trap Eu vou ter que apanhar Alguns galhos também Agora vou-me pôr A trabalhar um bocadinho Pessoal Vou-me pôr aqui A trabalhar um pouco A apanhar uns galhos A apanhar umas berries Umas bagazinhas para nós comermos A apanhar aqui uns galhos Cuidado ali com aquelas aranhas Há pouco já aprendi da pior forma Que aquelas aranhas não são de confiança Temos flint Não posso esquecer de apanhar este flint E nós pessoal Eu acho Não tenho a certeza Mas eu acho Que nós Quando tivermos uma armadilha Se nós formos cavar Por exemplo Isto aqui Quando nós formos cavar Por exemplo Isto buraquinho aqui Vai ser daqui um coelho E esse coelho pode ir a correr Contra a armadilha Eu acho que pode ser isso Vocês acham também Não há nada melhor Como testar Quando nós pudermos fazer armadilha Flint é importante Mais uns galhos Não, não, não Eu não quero arrancar o galho Eu quero cortar o galho Aqui a nossa pá Eu quero cortar o galho Não quero arrancar Pronto Posso fazer Ah, posso fazer Uma backpack Boa Uma mochila Boa Agora já temos aqui Uma mochila às nossas costas Pouco a pouco Nós vamos aprender A fazer alguns objetivos Ui, temos aqui muitas aranhas Eu passei pelas malditas berries Eu vou voltar para baixo Já vamos Não sei se será bom Fazer o que eu estou a fazer Que é explorar logo Bastante mapa Quase de seguida Mas Não há nada como vocês Também dizerem isso nos comentários Eu acho que vou aprender muito Com o primeiro vídeo Eu acho que vou aprender muito Com vocês Eu estou a ouvir Alguma coisa Aqui em baixo Está qualquer coisa Eu ouvi um Está aqui um caminho Ah, é o maldito peru Vamos comer aqui Só mais um pouco Nós estamos a ficar com fome E o jogo é Não morras da fome Don't starve E temos de ter cuidado Para não morrer mesmo E onde é que estão As malditas berries Para cima É reto para cima Mas não tem bagas Não tem qualquer baga É pá Temos mesmo Procurar comida Eu não quero morrer à fome Tipo Eu quero Ah Eu não quero morrer à fome Isto é o que? Flow As flowers Dão para comer? Dão Dão para comer Dá para comer tudo Se é lá eu vou comer Não enche nada Ou se enche é tipo um milímetro Olha cedo Vamos apanhar tudo Pessoal Eu não posso morrer à fome Deixa eu ver o que é que eu posso fazer mais ferramentas agora Não posso fazer nada ali Não posso fazer nada disto Não posso fazer nada disto Ou não Está a ficar outra vez de noite Não, 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 não Ai tenho medo Tenho medo Tenho medo Tenho medo Ele vai me atacar aquilo Tenho medo Tenho medo Não, não, não Foz, foz Master Foz, foz Foz Calma, calma Foz, foz Vamos ficar aqui Nós não podemos fazer ainda fogueira Ou podemos? Não Falta-nos Isto é o Ah é aqui a fogueira Falta-nos Cut grass Temos que cortar relva Rápido Nos diz assim Muito, muito tarde Grass, grass, grass Não estou a ver quase nada Vocês na edição vão ter sempre uma vantagem Que é ver um pouquinho melhor Boa, boa Sai daqui master Parecem caranguejos Eu estou a fazer pique Não, eu preciso fazer Ah ok Três É, basta isso Ok, já posso fazer aqui uma fogueira Vou pular aqui E vamos Aquecer as mãos pessoal Ok Nosso primeiro vídeo acho que vai ficar por aqui pessoal Vamos para a nossa segunda noite E parece que está a chover Acho que estou a ouvir chuva Vamos para a nossa segunda noite Estamos quase a morrer de fome Eu vou Eu vou comer qualquer coisa Não, vou assar Vou assar Potatoes Não Não dá para assar potatoes Ah Não interessa pessoal Digam-me em dicas Eu estou quase a morrer Vou Vou buscar por aqui pessoal Depois dá para fazer pausa Vou fazer save E vamos assistir pessoal Já sabem Apoiem o vídeo Com muitos comentários Várias muitas 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 dicas Tá bom pessoal Já sabem Apoiem sem Ahm Ok Apoiem sem parar pessoal É muito 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 importante Tá bom Porque o nosso jogo pessoal Vai continuar Aqui Se vocês aí Assim o decidirem Fiquem bem Gosto Favorito Um abraço E até à próxima Fui E bom ano também Bom ano pessoal E bom ano também E bom ano também